E hoje cada vez fazem mais coisa com a nossa porta. A gente já não tem uma montagem de experimentos, agora estão querendo lançar uma lata, que é o mínimo para o preço de uma cerveja, e tem dentro de uma esquina, também que é o mínimo, um gás carbônico. Quando o brate, um gás carbônico de escada, vocês sabem que foram gás, que se fazem relativamente cartil. Aí sempre colocaram o perfil de ganas, não, o perfil de jogador de cartil. Mas já era mais rico, mais da linha que voltava a falar. Nenhuma apresentação nessa segunda parte. Os caras me lembram dessas coisas, uma coisa que eu faço, é que provavelmente não é um tempo. Depois, nunca é só isso. Ora, nós temos que estar aqui, para outro tipo de pensão. Mas se vocês olharem, o pensamento é o nome de uma fala. Esses fundamentalismos, os fanáticos de um grupo que eu não olho, e eu digo que é mais grave, do próprio de lado, do que eu ainda soube. Isso é uma coisa nova. e provavelmente, os mais jovens de vocês, não se dão conta disso. Mas, dentro dos anos de cinco anos, e sendo dos primeiros diretores, me lembro que o próprio conceito, de desenvolvido ou subdesenvolvido, não existia agora disso. foi o Truman que veio fazer ideia. Quando moveu o Leipzig na hora, o Truman, que era o vice-presidente de Kennedy, na sua sacadação, campanha, ele desenvolveu o mundo todo. E aí classificaram os países entre desenvolvido e subdesenvolvido. Esse conceito no destino antes, foi que eram diferentes. Quando eu falei inteiramente, que eu havia uma estrutura de mal na África, eu diria que ele era para ser atrasado. Não é diferente. Não é um grupo. Claro que o Ocidente, aproveitava para que ele havia colonizado. Mas não existia o conceito de povo atrasado. No momento em que tu fala, que ele desenvolveu o subsincorismo, que era do norte, que era do americano, que não serve. E o outro resto é atrasado. Mas ele não é um jeito, ele saiu e ele se atrasou. A nossa sagrada direção é desenvolver o mundo todo. E esses estragos que estamos fazendo hoje, são os próprios desenvolvidos que estão causando. que, no mundo inteiro, nós estamos desestruturando todas as estruturas sociais que, por fim, cresceram históricamente, orgânicamente, as estruturas sociais estáveis, onde as pessoas se sentiam apontregadas, onde as pessoas tinham identidade, onde elas tinham futuro. Nós estamos desmantando e, inclusive, dentro da própria própria criminalização. Aí, todo mundo está pedindo mais polícia para pegar a criminalidade. O que é que a gente quer dizer? Ela não está pegando o criminal. É que nós estamos desestruturando a sociedade de tal maneira, que as pessoas não têm mais modelo, não têm mais ética, os jovens não sabem de tal maneira. A ética de uma criança que se cria na televisão do televisão, ainda tem um carinho, uma tecnologia fábrica, criando-se fantástica, que não permitiria, no mesmo instante, estar acontecendo mais dócil aqui, mas está sendo usada, para a força da televisão. Uma criança que se cria, dentro do televisão dos Estados Unidos, chega a menos de 4,5 horas por dia, que uma criança está dentro da televisão. Aqui não há muito mais. Que tipo de ética vai se envolver as crianças? Uma ética totalmente egocêntrica. Eleitorado tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, e, por exemplo, é só que o ensinamento é uma vida poder de arte. Então, esse tema é reprimido, sobre isso que você disse, é que a gente o que mais que nós não conhecemos, o que nós somos, nós somos, o que 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 nós somos, ou o que nós somos, o que nós somos, T-A-B-S-L-PCE. O que eles pat wrorton, em primeiro lugar, ele tem um dogma, um outro conceito disso. Norte é a principal única espécie que tem sentido e tem direito Toda graça saiu para nós, e a religião já nasceu na Bíblia, não vivemos. No meio da curva, deu o paraíso, para nós, para nós. Aí surgiu também, todo mundo disse para ela. A placa de saúde está começando a inspirar, o machismo. Aí veio o machismo para fundo, na em cima, fez o ladrão, e apesar do paraíso, o senhor não estava virando, o botão estava, estava aborrecido, não sei o que fazer. Aí o rei, mas o menino entrou, fez uma comandaíra. Eu vou dar para os caras dele, que eles vêm dar uma erva. Mas a erva não foi de perto. É a erva, para ele. Aí começou o machismo para nós. Mas a gente, é claro, tinha que ser a erva. Quando você aceitou a ideia do diabo, que você não dava para a cobra, quando ele está a cobra, nós matamos um homem ainda por causa disso. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho. Em outras culturas no mundo, não tem isso. Acorda um dia de sagrado, é interessante. Para nós é um demônio. Para você aparecer, para você estar matando. Não quero saber se ela é a delinada ou não. E todo mundo tem um mesmo louco. Então, mesmo aqueles que não têm mais essa série de drogas, mas ainda temos essa visão. O velho barbura fez conosco, né? Aquele contrato. Vocês obedecem minhas ordens arbitrárias, e não, eu dou um pontapé e tiro você do país. Então, é o que ele fez, né? Ele botou para a rua. E aí nós passamos a vivência, vocês agora lêem o próximo segundo capítulo na vida, agora nós passamos a viver no mundo, de escuro, e de seca e de sofrimento, e de trabalho duro, e de penitência, né? O mundo passou a ser um lugar para o mundo. Isso é muito grave. Nas outras grandes religiões, no budismo, por exemplo, o mundo é um homem bom. Agora a gente se pergunta, por que será que essa sociedade industrial que ela vive hoje, estourou nos 200 e 500 anos na Europa cristã? Por que não estourou no budismo? No sinsoísmo e no tal? Por que não estourou entre os índios amatórios, que eram tão inteligentes como que eram tão? Por que não estourou? Três mil anos atrás? Entre os gregos clássicos? Os raios da gente, né? E todos eles tinham outra visão do mundo. Também para os gregos clássicos, o mundo era uma coisa linda. E aquelas lendas, aqueles deuses e deusas, que se amavam, que se brigavam, etc. Eram representações poéticas, das forças da natureza. E a natureza é uma coisa linda. Porque eu não vou querer mudá-la, não. Eu vou querer me entregar. Agora nós queremos mudar. Quando, depois da Idade Média, no fim da Idade Média, que, aliás, o fim aconteceu para isso, quando, através dos árabes, que continuaram cultivando a ciência grega, mas também diante de uma visão antropocêntrica, que eles não também saíram da Bíblia, né? da Idade Média, mas os europeus, naquelas brigas, os funcionários, no ambiente da Idade Média, no sul da Itália, na Sicília, e no fim mais tarde, só se chamaram Yugoslava, e que hoje são uma série de países. que o europeu recebeu de volta, através das árabes, o que estava perdido. O pensamento científico grega. Mas aí, nós que imediatamente pervertemos esse conceito. para os gregos, ciência era a contemplação estética dos gregos estéticos. Era a goza estética. Assim como nós nos acordamos de música. Se bem que música, hoje, é um grande negócio mesmo. Aí, quando a ciência chegou na Europa, ela foi imediatamente pervertida com a ideia de que a ciência servia era para dominar a natureza. Tem aquela famosa frase de Francis Bacon, que é considerado o pai da ciência moderna, quando ele diz assim, If you want to dominate nature, you must obey her. Se queres dominar a natureza, tem que obedecer. Muita gente, está vendo? Ele já falava que a ciência obedecer à natureza. Mas olha bem, onde é que está ênfase? Onde está o acerto nessa frase? Para não dominar? Ele queria dominar, por isso quer obedecer, para poder dominar. E tem uma outra frase, idealmente famosa, desse mesmo homem, onde referindo-se à natureza, ele diz assim, You must torture her, aqueles que torturava. essa é a atitude que predomina hoje na teclocrafia. Eu tenho que torturar a natureza. A natureza aí, para ser por uma estruturada, mudada, liquidar-se em algum lugar como na Amazônia, ainda tem áreas intactas, os caras ficam demais. Como? Nós não podemos deixar isso aí para um museu. Em vez de dizer ao contrário, Puxa, que bom nós já temos um pedaço da pele desses grandes planetas vivos que ainda não está queimada. Ah não, vamos lá queimar também! Tá? Então, esse pensamento econômico que nós temos hoje, ele tem retração positiva. Tá? Em tudo tem retração positiva. Se nós estragamos um pouco, tem que estragar mais. Está certo o desaceito, até certo ponto, que nós precisamos de reservas biológicas, de controle de poluição, etc. Mas esses sobremendos técnicos que, no fim, não levam a nada, porque o grande estrago é o que está na queda do Marilão. Olha o tema do governo, uma vez, chegou um grupo de militares para uma reunião de gabinete, e eles botaram um grande mapa da Amazônia na parede. Ele tinha muitos pontinhos neles. Aí o cara começou a explicar, sempre olhando para mim, esses ecologistas não sabem, como nós cuidamos da Amazônia. Porque tudo isso aqui são parques naturais, reservas biológicas, reservas biológicas, bancos genéticos, e, agora para mim, essa palavra, é uma palavra profundamente opção. Me ensinando que, afinal, aí eu disse, olha, se vocês acham que essa é a solução, eu tenho a sua conta. Porque se eu aceitar isso como a solução, eu aceitei que tudo que está branco nesse mapa vocês vão arrebentar. e 90% do mapa é branco, né? Sim, isso é impossível. Eles querem os parques é para poder arrebentar o resto. Me lembro uma outra metáfora que mostra muito bem a situação atual. isso também, naquela época, um dia eu tive que parar, na Casa Branca, tinha uma reunião lá, estava umas 500 pessoas do World Wildlife Fund, gente que luta por partes nacionais, e elas viram, que é certo, muito certo. E eu não precisava, porque senão não sobra nada mesmo. Mas aí eu comecei, e me deram, em começo de fazer um Tino ao Espírito, ou seja, uma palestra de orientação básica. Aí eu comecei, a dizer, que para mim, a simples ideia, de que nós precisamos de parques nacionais, de reservas biológicas, de rancos genéticos e etc., que era obsceno. Existe uma pausa, para que você possa imaginar, a senhora que ele mudava lá para o suporte, né? Aí eu digo, mas que tipo de cultura, que tipo de civilização é essa, que tem que preservar uns pontinhos verdes na paisagem, preservá-los, diante de sua própria destrutividade, diante de seu próprio vandalismo. Isso me lembra um arrombador, que entrou no grande palácio, né? Já arremetou tudo numa sala, arremetou tudo na segunda, tudo na terceira, já está na porta, está arremetando sempre mais. aí vem o dono e diz, meu Deus, meu Deus, o que tu está fazendo? Não te preocupe, eu vou te deixar aquele quadrinho lá para cima. Essa é a atitude da situação da sociedade. da mulher. Nós vamos deixar só umas pontinhas, para não dizer que arremetamos tudo. Se essa atitude não tem futuro, porque muito antes de arremetar tudo, nós vamos entrar em colapso. Os sinais já estão em toda parte. Então, o dono fundamental desse fundamentalismo é essa visão, né? Que o planeta está aí só para nós, teríamos, por assim dizer, um almoxarifado gratuito e sem limites. Quando a gente tira o que puder, e tem que tirar ligeiro mesmo, não se guarda nada para o futuro, não. Se naquela montanha ali ainda se descobre a minério novo, ah, então temos que imediatamente acelerar para isso. Temos toda uma imensa máquina de publicidade para fazer as pessoas quererem coisas que elas nem necessitam. Ele não pensa, bom, mas que bom, ali então vai ter futuro. Não, tem que tirar já. Olha a maneira como o problema vê o crescimento do Brasil. Qualquer lugar que tem algum recurso tem que usar logo para fazer PIB. produtos do interno no próprio. Agora vem um aspecto fundamental. O dogma básico, mais básico desse pensamento econômico que eu falo é de que uma economia, só essas dias será grátis. não pode parar de crescer nunca. Se ela cresceu no ano passado de 100 para 107, então esse ano ela tem que crescer 7% só para 107, já tem que ir para 108, então para 115, e assim por diante. Não pode parar nunca. Olha, eu disse, inicialmente não é possível, mas, é o dogma mais básico do pensamento econômico para clarecer, porque na economia tem que crescer sempre. quando um ano, um determinado ano, o crescimento foi um pouco menos que no anterior, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos atiçar o consumo? Atiçar o consumo. Agora na Alemanha estamos em isso. O Freire, eu estou pensando, está muito pequena a cabeça desse carro. Como o crescimento da economia é muito baixo, com 1 ou 10%, o que nós podemos fazer o tempo todo, eu nunca consumi mais. Eles já estão consumindo demais. Estão na mesma base dos americanos. Os americanos são menos de 5% da população global, e gastam 30% dos recursos. Se nós vamos lá, a soma dos sonoros que está aí no primeiro mundo, se eu não me engano, uns 20% da população global, mas eles gastam 60% dos recursos. as custas dos outros, que ficam cada vez mais fortes. Então nós temos que pensar nisso. O problema mais básico desse pensamento econômico é o requisito de que uma economia, o seu é estar guia, é a terra. Ela tem que crescer sempre em cima do que já cresceu. E mesmo os estragos que nós precisamos passar, nós precisamos poder arrumar, se houver mais crescimento, para nos dar um recurso para arrumar aquilo que nós precisamos passar. É o pensamento que dá uma bola de merda. Agora, em mais um detalhe, eu mencionei o FIB, como é que eles medem esse crescimento? FIB, produto interno bruto, fala em produto, mas na verdade eles não estão preocupados com produto, porque no produto eles não medem só no fluxo de dinheiro. Agora você vai não estar produzindo caro, você vai estar produzindo faturamente. O caro é um pretexto, para fazer fatura. Por isso se faz, o caro é cada vez pior, com cada vez mais obsolescência planejada, as coisas falam. O que interessa é o movimento dentro do dinheiro. No FIB, é simplesmente a soma de todos os fluxos monetários dentro de uma economia. Não quer saber se é para um lado ou para o outro. E esse índice é usado para comparar progresso. depois se divide essa soma pelo número de habitantes, aí se chega ao número que não é menos 3 mil, mil horas per capita no Brasil, os mil e menos tem 23 mil, assim, mas não, obrigado. o que é um pouco mais é menos. Mas o FIB, é uma conta absurda, porque não desconta nada. o FIB, o FIB, o FIB, o FIB, o FIB, o FIB, o FIB. O FIB o FIB. O FIB, o FIB, o FIB, o FIB, o FIB. Quando a gente compra um trator novo a 100 mil reais, depois de um ano na contabilidade ele não vai em 93. Mas tem que ter 7 mil guardado, né? Para mais tarde poder comprar um trator novo. O PIB não faz nada disso. O PIB soma 1x com o 2x e soma tudo. E não desconta nada. Você já se deu conta disso? Está pensando nisso? Que absurdo! Aquele tremendo terrorismo pelo União de Nova York vai aumentar o PIB americano por pelo menos uns 200 bilhões de dólares. Claro que aquilo vai movimentar o mundo, já está movimentando o mundo de mil. Isso aumenta o PIB. Então, quanto mais terrorismo, mais PIB, mais progresso nessa contabilidade. Se cai um avião, digamos que cai uns 747, esse avião vale uns 120 milhões de dólares. A Vale que vai faturar uns 220 milhões de dólares no seguro, o PIB brasileiro só de 100 milhões de dólares. Meses depois da Vale que a Puma não havia um novo 120, o PIB só de novo 120. E todos os cursos, para procurar destróce, escalada, enterros, tudo isso aumenta tudo. Vamos ver o Brasil na comunidade da crescimento econômico, né? É um pensamento absurdo isso. Mas ele não é tão absurdo assim, não. Esse pensamento domina, porque é o pensamento que interessa o banqueiro e o governante. Ele tira sempre, tanto faz o dinheiro ir para cá, como para lá. Ele tira a vontade sempre. Então, ele faz para a nação o tipo de balanço que nós jamais faríamos para nossos negócios particulares. Veja, outro exemplo concreto, do absurdo desse pensamento econômico. Nós demolimos montanhas inteiras lá na terra lá. Quem já viu aqui de perto, como eu vi, onde era uma montanha, era um buraco igual a montanha, mas lá para baixo. Tá? Para exportar certo. No PIB brasileiro, entram as divisas que nós faturamos na exportação desses materiais. E, portanto, os governantes vivem dizendo que nós temos que exportá-las. A coisa é para valer e exportar. A agricultura precisa da exportação. Mas, em lugar nenhum, é esse desconto do buraco que ficou na montanha. É como se eu fosse no meu banco, retirasse o dinheiro da minha conta, gastasse esse dinheiro, e traísse por aí dizendo que o meu amigo anda para o mais rico, eu fiz o dinheiro. E para o mais pobre. E agora tem um buraco na minha conta, né? Os governos não fazem essa conta, porque se der capra não há exceção. Todos os governos do mundo fazem esse tipo de conta. Alguns chamam de PIB, outros chamam de produto nacional, bruto, produto social, bruto, mas é sempre essa mesma conta. Não se desconta o que não se tem mais. Por exemplo, nós falamos que estamos produzindo petróleo. Mas quando estamos produzindo petróleo? Quando tiramos o telemato. Eu não estou produzindo dinheiro quando eu tiro dinheiro na minha conta, né? Nós temos que mostrar para todo mundo a mentira dessa linguagem. Exigiu dos governantes que passam para a nação o tipo de balanço que ele exige de nós para poder tirar o imposto. Eu, como empresário, cada um de nós, no seu negócio, no seu emprego, tem que fazer uma conta bem clara, né? Tem que mostrar as entradas e se pega as saídas. Para o governo poder pegar a parte dele, né? Mas o governo faz uma conta diferente. Onde estragos e vantagens tem que ser tudo tomado como se fosse uma coisa só. Comece a pensar bem nisso. Nem o jornal com mais atenção você entender o absurdo dessa coisa. Eu não quero trazer mais estrelas a petos. Não acho que eu estou falando demais, né? Então, esse é o primeiro dobro. Porque uma economia só podia ser a petos. E o crescimento é emitido só em fluxo e tem que fazer de novo. Aí tem outro absurdo nessa coisa. Mas são os aspectos que realmente interessa na vida ou não. Amizade, amor, alegria, harmonia, beleza, também sofrimento, desespero, etc. Agora, esses aspectos não são medíveis em dinheiro, né? Porque, no momento, não tem somente produtos. Se já viram o economista falar de amor, de amizade, de felicidade, de sofrimento, de alunos, tá? Isso vai até um ponto de perversão total. Algumas das pessoas que eu fiz já me ouviram contassem. Agora, eu vou contar uma história real, que não é metálica. Se eu me lembro da minha conhecida mãe, se eu tivesse vida, eu estava em 92, eu estava com 110 anos, né? O que ela fez para nós, não é Harmonista. Eu estava nos ganhos e me lembro da minha confiança, a minha irmã era концеciar de amor, emoção de vida, sentimento de aconselho e mais. Não precisa denguear, não é? Quem é que não sabe o que uma boa mãe faz com 결과 são filhos. E o que eu fiz, o pessoal sabe que ela aceita. Mas a minha mãe nunca decidiu muito custão por esse trabalho. No pensamento econômico atual, naquela época não se falava de filhos, no pensamento econômico atual não existe. Eu nunca falo de filho. Vejam só, os trabalhos mais importantes na vida humana não existem no pensamento econômico E agora minha parte diabólica, devido a que minha mãe não tivesse relaxado, não tivesse colocado numa caixa vagabunda, tivesse tido um emprego com uma mão de santa, ganhando 8 mil dólares por mês, na fabricação de Napalm, para queimar viva as crianças e a família. Aí ela contribuiria com 8 mil dólares. E mais aquele negócio da creche também somava, e nós crianças e infelizes. Então, essa é uma religião diabólica? Por que ela é tanto mais diabólica que as pessoas não se deram conta? Acham que estão fazendo o bem quando estão inteirando a vida nesse planeta? Nós precisamos... Você não precisa acreditar nada do que eu estou dizendo. É só pensar sabendo. E vocês vão chegar às mesmas conclusões. Eu não estou dizendo nada de novo. Todo mundo sabe as coisas que eu digo. Só que ninguém se atreve a dizer em público. Muito menos as escolas, as universidades e os governos. Então isso é fundamental que nós comecemos a pensar em dependência nossa e a questionar. a questão de falar, colocar o dedo no político. Se você está dizendo besteira, você está mentindo. Pouca gente tem essa coragem, eu não te dar conta. E os políticos, quando discutem, discutem siglas nesse tipo de coisa. Poder pessoal. É muito difícil assuntos realmente importantes, realmente relevantes, tanto para a vida humana, como para a continuação dessa maravilha, que é a revolução orgânica nesse planeta, entre as regras das questões dos parâmetros. Agora, mais uns cometes simples. Vejam. Depois do colapso...